Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira está começando. Em Parintins, a polícia prende dois homens por porte de drogas e armas e uma adolescente também foi apreendida. O repórter Tadeu de Souza tem as informações. Uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar apresentou agora há pouco, aqui na Terceira Delegacia Interativa de Polícia, dois homens e uma mulher. O trio é acusado de estar envolvido com roubo, tráfico de drogas e estava de posse de uma arma de fogo. Marcos Lander Alfaia Pereira, 18 anos, o Landinho, e Nilson dos Santos Souza, o Cabeça, 39 anos, foram ouvidos pelo delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira. Também foi apreendida uma adolescente de 16 anos, namorada de Landinho. O primeiro a ser apresentado foi Nilson dos Santos Souza, que é suspeito de estar guardando armas de fogo que estão sendo usadas em assaltos em Parintins. Em poder do trio, a polícia encontrou dez trouxinhas de maconha e um arpão. A informação que tinha é que ele estava guardando armas de fogo na sua residência. Em seguida ele falou que a arma não estava com ele, que estava na casa do chamado Landinho. Fomos até a residência do Landinho e encontramos droga, possivelmente pasta base de cocaína com o mesmo. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Fim da polêmica. Duas celas transformadas em suítes de luxo no complexo penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174, foram demolidas. E devem funcionar como cinemateca. A determinação partiu do secretário de administração penitenciária Pedro Florencio. As celas existiam há mais de três anos e foram descobertas em julho deste ano, em uma vistoria surpresa feita pela Secretaria de Segurança Pública. O que causou um mal-estar entre as secretarias. O local abrigava o traficante Zé Roberto, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte, preso durante a Operação La Muralha e transferido para um presídio federal. Ainda tem muito projeto para ser votado na Assembleia Legislativa. Hoje vai ser o último dia de trabalho dos deputados antes do recesso. A proposta do Tribunal de Justiça do Amazonas de reajustar os salários de desembargadores e juízes em 5,5% para 2016 foi um dos assuntos mais polêmicos no plenário. Eu sou a favor de que se discuta mais. Nós não podemos tomar decisões apressadas. E por essa razão eu tenho sustentado que essa matéria deve ficar para o ano que vem. Esse reajuste, eu ainda estou querendo saber com mais detalhes do próprio tribunal se haverá capacidade financeira efetiva de implementar, de conceder esse reajuste. Por determinação do presidente da Casa, deputado Josué Neto, foram para a votação apenas os projetos de autoria dos parlamentares. Entre os projetos que serão votados está o da meta fiscal do Executivo para se adequar à queda de 1,4 bilhão na arrecadação deste ano. A deputada Alessandra Campelo, da oposição, usou o plenário para falar do pedido de cassação do mandato do governador José Melo. Cinco juízes votaram ontem a favor da cassação, que foi adiada após pedido de vista do juiz Márcio Riz. Melo é acusado de participar de um esquema de compra de votos nas eleições de 2014. A justiça só comprovou que nós já imaginávamos que o dinheiro não foi para a execução de um serviço público, foi, na verdade, para a compra de votos. Eu confio na justiça. Deve ficar para janeiro, devido ao pedido de vistas, mas eu acho que nada tem que ser feito assodadamente. As discussões também se concentraram no projeto de lei complementar do Tribunal de Contas do Estado. O TCE quer livre escolha para nomear cargos de direção pessoas que não sejam concursadas na corte. Os deputados entram em recesso a partir da próxima terça-feira e só voltam no dia 2 de fevereiro do ano que vem. Sobre o processo de cassação do governador José Melo, a assessoria dele informou que o julgamento não está concluído e, por isso, o resultado ainda não é definitivo. Um outro assunto polêmico é a votação de um projeto que permite ao Tribunal de Justiça do Amazonas reajustar seus próprios vencimentos. Quem ainda não comprou o presente de Natal e não tem muito recurso para essa época do ano pode optar por fazer as compras nos bazares da cidade. Opções baratas para os presentes e garante que ninguém fique sem a lembrança de Natal. Nesta época do ano, os bazares se espalham pela cidade. Aqui são oferecidos diversos produtos com preços bem em conta. Em tempo de crise, fica difícil resistir. Neste, na Zona Sul, a população veio em peso. As coisas são mais em conta, né? A gente pode comprar mais com menos dinheiro, né? Por aqui, a clientela é tão boa que os empreendedores precisam correr para conseguir uma vaga. No geral, são microempresários que não possuem pontos físicos para oferecer seus produtos. São roupas, joias, calçados e até alimentos. Essas amigas vieram mostrar os trabalhos que divulgam no Instagram. Para divulgar a marca, como a gente é recente, a gente veio para o bazar. Porque como tem muito pessoal, então, às vezes, só pelo Instagram o pessoal não conhece. A gente veio para o bazar e está divulgando bem legal. Está sendo bem legal a experiência. Na Tereza tem uma loja virtual de calçados há mais de três anos. Para tentar fugir da crise, viu nos bazares uma oportunidade de melhorar as vendas. A nossa renda veio a aumentar, né? Aumentou bastante com o bazar. Então, hoje, eu não deixo de participar de bazar. E para quem pensa que bazar é coisa de mulher, está enganado. A Daílson veio comprar e não veio sozinho. A família toda. A gente está aqui com a família toda, mas está todo mundo espalhado por aí. Já na décima edição, o bazar conta com 40 lojas e o aluguel para a exposição custa em torno de R$ 650,00. A campanha Papai Noel dos Correios termina hoje, mas ainda dá tempo de adotar uma cartinha e realizar o sonho de Natal de uma criança carente. Os presentes já começaram a chegar. Andresa fez a parte dela. Teve um que pediu material escolar, cara. Tipo, sabe? Não é nem para brincar, é só para ter a oportunidade de estudar, de ser alguém na vida. Então, eu fiquei super feliz, super sensibilizada e vou continuar várias vezes. Mais de 3 mil cartinhas foram selecionadas, mas cerca de 1.700 ainda não foram adotadas. Estão nas agências dos Correios aguardando um padrinho ou madrinha. E a Nilson sabe da importância de realizar o sonho de uma criança carente. Hoje, ele foi buscar quatro cartinhas. Uma, em especial, o emocionou. A criança contou a história da vida dela, do pai e da mãe que trabalha. E eu vejo que, pelo que eu li aqui, ela ficou até talvez sozinha em casa. E o que me chamou a atenção foi que ela não pediu presente nenhum. Ela apenas contou a história da vida dela. Mas você vai presentear? Com certeza. A nossa equipe já adotou algumas. E quem quiser ajudar, ainda dá tempo. O padrinho ou a madrinha interessada em adotar uma carta pode se dirigir a qualquer agência dos Correios da capital. Inclusive, aqui no edifício Sede, da Rua Pará, esquina Conde de Jauma Batista, edifício José Frota 2, número 885. Pode vir aqui no horário de 8 às 17 horas. Estaremos esperando. A entrega dos presentes começa nesse fim de semana e vai até depois do Natal. E nessa quinta-feira foi a estreia do espetáculo Lágrimas de Brinquedo, que faz parte da programação de Natal do governo do Amazonas. Vamos ver. Bonito e emocionante. Assim foi a estreia do Lágrimas de Brinquedo, uma adaptação do diretor amazonense Jorge Bandeira sobre a obra do dramaturgo amazonense Alfredo Fernandes. No palco, artistas, orquestra e o coral do Amazonas encantaram os mais de 21 mil espectadores. Bom, todos os dois são bons, o outro porque é maior, muito mais coisas apresentadas, mas esse está muito bonito também. Um quebra-cabeça com mais de 300 artistas, assim foi definido o musical. Esta foi a primeira das nove apresentações que vão até 23 de dezembro. A entrada é gratuita. Por aqui, ninguém fica sem ver o espetáculo. Quem não conseguir lugar no teatro, poderá ver o show neste telão, no Largo de São Sebastião. Tudo em transmissão simultânea. Eu estou achando maravilhoso. Está sendo como a minha primeira vez assistir um espetáculo, que era sempre uma vontade minha de vir aqui. Pena que não deu para estar dentro do teatro, mas estou encantada. E hoje tem mais, viu? São 10 horas e 5 minutos. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. E a gente se vê já, já.